Salve rapaziada, família, começando mais um vídeo aqui no canal do Nobrezeira A Peluto! Eita! Então ó, já deixa aquele likezão, compartilha, se inscreve aí E tamo junto é nóis hein tropinha, só vamos meu pai Aí garotas do mundo todo O Rei Júlio e o Original tá na área e tá bombando Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o outro Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito Mexendo Eu me remexo muito Me remexo muito Mexendo Eu me remexo Mexo, 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 mexo muito Se remexe, mexe, 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 mexe muito Eu me remexo, mexo, 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 mexo muito Se remexo muito Mexendo muito Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Eu me remexo muito, eu me remexo muito Mexendo muito Eu me remexo muito, me remexo muito Vocês me remexam muito Mexendo muito Eu me remexo muito Fechando muito Eu me remexo, mexo, 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 mexo muito Tu se remexe, mexe, 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 mexe muito Eu me remexo, mexo, 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 mexo muito Me remexe muito, mexendo, muito Quem tá no toque é ele, DJ Nescau E aí E aí E aí E aí